Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente tá aqui no Millennium Palace. Voltando aí com os vídeos, junto com o Guilherme, especialista em imóveis de alto padrão aqui em Balneário, a gente vai gravar o apartamento de maior alto padrão já construído pela FG. É isso, Guilherme? Ah, maior alto padrão. É responsabilidade, né? Mas com certeza está entre os empreendimentos mais luxuosos de Balneário Camboriú. É, incrível. Assim, eu tô abismado. Muito bonito. Vocês vão ver nas imagens. O Millennium já é muito conhecido aqui na cidade, verdade, porque ele foi o prédio mais alto do Brasil. Então, ele é bem conhecido no Brasil, não só em Balneário. E porque ele tem um dos melhores apartamentos de Balneário Camboriú, né? Digamos assim, do sul do Brasil, eu acho, né? Uma planta espetacular. A gente já vai falar tudinho pra vocês. Legal. Legal, Jefferson. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aí fazendo mais uma gravação, mais um empreendimento de alto padrão aqui de Balneário Camboriú. É sempre uma honra estar contigo aqui e transmitindo aí um pouquinho do mercado imobiliário de Balneário Camboriú pro Brasil e pro mundo aí que te acompanha, né? Então, vamos apresentar hoje o Millennium, trazer detalhes que são interessantes, curiosos, né? E também pra aqueles que possam vir a ter interesse a vir morar em Balneário Camboriú e possam ter interesse no empreendimento como esse, né? O Millennium, com certeza, ele é uma referência, ele é um marco aqui em Balneário Camboriú por várias questões. E um dos pontos que eu considero que é o fator mais diferenciado, né? Do Millennium é o fato de ter a piscina privativa em todos os apartamentos, né? Então, pra mim, quando fala de Millennium, a primeira coisa que eu lembro é piscina em todos os apartamentos. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui do prédio, que além disso tudo, foi o prédio mais alto do Brasil durante quatro anos, é o empreendimento de mais alto valor agregado de Balneário Camboriú, né? Onde a gente tem apartamentos aqui de 10 a 15 milhões. O Millennium, ele acaba sendo uma das meninas dos usuários aqui de Balneário Camboriú, né? Ele é um empreendimento com vários atrativos, né? E vários números superlativos, né? Então, desde o valor, a altura, número de pavimentos, porque... Tamanho do apartamento. Tamanho do apartamento. A questão da piscina, que você já falou, porque ele hoje, ele é o único, pelo menos, que eu me lembro em Balneário Camboriú e também um dos únicos do sul. A gente sabe que nas capitais tem alguns que tem essa questão da piscina no apartamento, mas aqui no Balneário é o único, né? Que tem todos os apartamentos. Geralmente se coloca, às vezes, no apartamento que a gente chama de diferenciado, em algumas regiões chamam de garden, né? Porque quando se trata do primeiro pavimento, né? Se faz um apartamento no primeiro pavimento, chama de garden diferenciado, que geralmente, às vezes, coloca uma piscina, uma jacuzzi, em cobertura, muito comum você ver. Agora, dificilmente você encontra um empreendimento com todos os apartamentos, né? Contendo piscina. Como você falou, nas capitais é mais comum você até encontrar, não que seja algo comum, mas você encontra. Agora, aqui em Balneário Camboriú, a região é o único, realmente. Existe projeto em Itajaí de empreendimento com piscina também em todos os apartamentos, mas ainda não foi entregue, não foi inaugurado, então a gente ainda não considera, né? A piscina ali é uma espécie de área de lazer, né? Isso que eu achei muito legal. É uma área de lazer privativa, né? O que me lembrou muito aqui o apartamento no milênio é como se estivesse numa casa mesmo, porque você tem aqui a área comum, que é onde a gente está gravando, a sala, estar e jantar, e do lado tem uma área separada, que é o lazer. Exato. Então, assim... Um espaço gourmet, aí cada um inventa a sua... Que é enorme, né? Exato. E aí é ali que está a piscina. Isso. Então, junto com a churrasqueira, pode fazer um churrasco, convidar os amigos, tomar um banho de piscina, frente para o mar. Vocês vão ver as imagens aí da vista espetacular. Isso. Então, vamos lá. A gente está na esquina da Avenida Atlântica, que é a Avenida Frente Mar de Balneário Camboriú, com a Rua 2300. Então, esse é o endereço aqui do milênio. É uma região bem central em Balneário Camboriú, próximo de tudo. Então, você tem empreendimento de alto padrão, extremamente exclusivo e, ao mesmo tempo, muito bem localizado no centro da cidade. São poucos empreendimentos novos aqui nessa região, porque hoje a gente, quando a gente vai falar de empreendimentos novos, geralmente a gente vai para Barra Sul, como tem alguns empreendimentos que a gente já filmou lá, inclusive, como o Ibiza, você vai para Barra Norte, mas no centro são poucos empreendimentos novos, que você vai ver aí de 2014 para cá. Então, ele é um empreendimento exclusivo, um empreendimento de alto padrão e um empreendimento bem localizado. Faça acesso à entrada e saída da cidade, próximo de conveniência, próximo de escola, tem tudo pertinho aqui. Como nós encontramos um morador antes de iniciar aqui a nossa gravação, ele comentando, poxa, tem um cancha de bote aqui do outro lado da rua, então, que acaba sendo um atrativo, né, para alguns moradores, no caso. Então, ele é um empreendimento muito bem localizado. A gente tem aqui uma torre de 177 metros de altura, são 46 pavimentos. Nós temos uma área de lazer dividida em dois, são 1.700 metros quadrados de área de lazer, aproximadamente, dividido em dois pavimentos. Uma área de lazer completa, com piscina, salão de festa, espaço gourmet, jacuzzi, spa, área zen, academia, cinema. Então, tudo que você pode imaginar, você consegue encontrar na área de lazer aqui do Millennium, né. O apartamento conta com 313 metros quadrados de área privativa, com quatro suítes, sendo uma master com hidro e closet, e as outras três suítes também contêm hidro. Então, todas as quatro suítes têm hidro, né, e aí uma master com closet também. E aí você tem esse espaço gourmet integrado, esses 313 metros quadrados, né. Um apartamento, uma planta muito bem distribuída, muito bem equilibrado, e acaba sendo também um diferencial do empreendimento, né. Você tem um apartamento por andar, então você tem uma boa posição solar, você acaba tendo uma incidência de sol em todo o apartamento, que acaba sendo um ponto positivo também. Principalmente quando você fala de um apartamento que contém piscina aquecida, que tende a ter mais umidade, então aqui você acaba não tendo esse problema. Algo que chamou a minha atenção justamente quando a gente entrou na área de piscina ali, vê que tá tudo impecável, né. É claro, também cabe a boa manutenção do proprietário, mas você vê que a boa incidência de sol acaba beneficiando isso também, né. E o outro fato interessante aqui do Millennium, que é o único projeto, o único empreendimento pronto, que a gente pode falar, porque a gente não consegue adivinhar os projetos que irão surgir, né. Mas é o único empreendimento pronto da FG no estilo neoclássico, né, que é o estilo característico da Embraede, não é o estilo único da Embraede, porque a Embraede também constrói contemporânea, embora a sua característica principal seja o neoclássico. E o Millennium acaba, que é o empreendimento mais alto padrão da FG, talvez o mais luxuoso da FG, o ícone aqui da FG, e você tem, tem tudo isso num neoclássico da FG, que foge dos seus padrões, né. É, ele, o Millennium, além de todos os diferenciais que a gente já falou, um deles é a arquitetura. Ela agrada muita gente, principalmente, eu acho, a nível da rua, né. Eu já, inúmeras vezes, passei na Atlântica e vi gente tirando foto lá embaixo, porque a frente dele ali é imponente. Ela pode não agradar todo mundo, que tem gente que não gosta do neoclássico, a gente sabe, mas quem gosta, ou principalmente o turista, que é de fora, ele para pra tirar uma foto ali na frente, porque ele tem um hall ali, eu vou fazer umas imagens, vocês estão vendo aí, uma escadaria ali, a entrada, né, as colunas, chama a atenção. Chama a atenção. Ele virou um atrativo turístico, praticamente. E assim, aquele, como é que eu posso dizer, parece entrar num palácio mesmo, frente mar, né, então a pessoa tá vindo ali pela Atlântica, ela já dá de cara com esse hall bonito. E eu acho legal também porque ele faz esquina pra duas ruas, né, então ele não tem vizinhos ali. Exato. É uma cabeça de quadra, né, então ele tem duas esquinas e faz frente pra três ruas. Então é um diferencial também, né, não tem vizinho de nenhum lado, né. Acaba destacando mais o empreendimento, né, o fato de não tá confrontando com nenhum outro edifício. Ele realmente tem vários diferenciais, eu acho muito bonito, ele também foi, como o Guilherme falou, o prédio mais alto do Brasil durante quatro anos, ele só foi desbancado pelo prédio de Goiânia, o Orion Business, durante um ano, depois inaugurou o Infinity, da FG. Da FG. De novo, agora, hoje o Infinity, né, atualmente aí, 2020, é o prédio mais alto do Brasil até a inauguração, ou do One Tower ou do Yacht House. Então, enfim, o Milênio ficou por quatro anos sendo o prédio mais alto do Brasil em Balneário Camboriú, né, desbancando São Paulo, Goiânia, Curitiba, então outro número importante. Mais um ponto aí pro mercado imobiliário de Balneário Camboriú, né. Que é incrível, né, você imaginar que um prédio residencial em Balneário Camboriú, uma cidade, né, que até então, na época que ele foi inaugurado, não tinha prédios tão altos. Ele... Sim, ele foi um precursor, praticamente. Isso, praticamente. Depois veio outros empreendimentos altos, né, não tão quanto, mas como o próprio Alameda Jardins, da FG, com pouco mais de 170 metros de altura. E aí vieram os outros empreendimentos, a própria Embraerdi, com o Daucellis. Isso. Então foram surgindo empreendimentos altos logo na sequência, né. É que ele meio que foi inaugurado e logo na sequência já vieram vários outros. Então acabou que ele inaugurou vários. Hoje a gente tem Epic Tower, maior que ele, o Infinity. Mas ele foi o percursor dos grandões aqui de Balneário. Era passado 150 metros. Até então não tinha. E agora vem essa onda nova aí, graças a Deus, de vários altões aí, né. Lembrando, nós estamos aqui numa cidade de menos de 150 mil habitantes, né, e que acaba se destacando a nível nacional, com empreendimentos não só de alto padrão, mas literalmente altos, né, desbancando aí as grandes capitais do Brasil. É, a gente tem uma perspectiva que nos próximos 10 anos, se não tiverem lançamentos consideráveis nas capitais, Balneário Camboriú vai ter os 10 maiores prédios, mais altos prédios do Brasil em Balneário. Então você ia falar que a gente vai ter 10 prédios mais altos do que São Paulo, por exemplo. Porque não tem perspectiva de lançamento, pelo menos por enquanto. Então, realmente, o Milênio, inclusive, vai estar nessa lista. É um diferencial, né. Com certeza. É um diferencial pra cidade, né. Chama atenção. Inclusive, a gente, falando da altura, a gente percebe o pé direito dele, né, que é um diferencial, né. É, aqui a gente tem 3 metros e meio de piso a piso. Piso a piso. Então é um pé direito bem alto. Bem alto. E acaba dando um conforto dentro do apartamento, né. E a gente percebe que, obviamente, na área da piscina, acaba tendo um rebaixamento um pouco maior do que na área do living, ou até mesmo nos quartos. Mas ainda assim fica confortável, né. Porque às vezes você espera que o rebaixamento do dia seja muito maior, né. E mesmo assim, mesmo com a piscina dentro do apartamento, você consegue ter um ambiente confortável ali na área do gourmet. Com certeza é um diferencial, esse pé direito. Outra questão aqui legal que eu gostei, ar-condicionado central, né. Ele tem ar-condicionado central, que é um diferencial do meio. Eu não conheço, acho que é outro empreendimento, eu não lembro assim agora. São poucos, né. São poucos empreendimentos que vão utilizar ar-condicionado central. Que é, a gente sabe que é utilizado fora do Brasil, em larga escala, mas no Brasil só empreendimentos de altíssimo padrão. Sim. Ou seja, abre mão daquele bom e velho split, né. Acaba tendo um aspecto visual que influencia, né. Fica mais bonito, fica mais luxuoso, fica mais aconchegante o ambiente visualmente falando, né. E acaba trazendo também possibilidades, né. Coisas que a tecnologia possibilita. Sim. Então, todo o sistema de automação também que o empreendimento já traz a infra pronta, né, pra você fazer a instalação da automação, toda a espera, vamos dizer assim, pra você fazer a instalação da automação, tanto de persianas quanto toda a parte de televisão, ar-condicionado. Então, todas essas esperas já estão prontas também pro morador poder fazer esse investimento e usufruir desse conforto também dentro do apartamento. Essa unidade aqui, Guilherme, que ela tá à venda na imóvel, que a gente tá gravando nela aqui, que ela entrou recentemente, né, pra venda, por isso que a gente tá gravando. Ela conta com quatro vagas na garagem, né, que a gente não falou. Quatro vagas de garagem. Quatro suítes, que a gente já mencionou. 100% automação, então? 100% automatizado. Já tá pronto. E 100% imobiliado. E 100% imobiliado, equipado, decorado, do jeito que está, ele será comercializado. Inclusive, agora tá chegando a temporada. É um bom momento pra aproveitar, né? Quem estiver aqui, aproveitar a piscina. Inclusive, há projetores, né, na própria piscina ali, onde você consegue, dentro da piscina, assistir o teu futebol. A gente testou antes de começar a filmagem aqui. Vou mostrar a imagem aí pra vocês. Então, é muito bacana aqui o conforto que você tem. É realmente algo exclusivo e que, para aquelas pessoas exigentes e com condições de fazer esse investimento, ele, com certeza, se destaca de qualquer outro empreendimento aqui da região. Sim. Lembrando que a gente tá falando de um ticket de mais ou menos quanto aqui nessa unidade? 15 milhões. Mais ou menos 15 milhões de reais. Não é pra qualquer um, a gente sabe. São poucas pessoas que têm essa condição. Porém, quem tem é uma ótima oportunidade, né? Com certeza. É, assim, posso dizer que seria um dos melhores negócios hoje aqui em Balneário pra pessoa que tem condições, né? É, e é o apartamento de valor agregado mais alto, um apartamento tipo de valor mais alto de Balneário Camboriú hoje é aqui no Milênio. Aqui, né? É, pro pessoal de casa entender. Esse aqui é um apartamento realmente pra quem quer algo grande, né? Como se fosse quase uma casa. Porque, às vezes, até o pessoal comenta que algumas unidades de Balneário, as consultoras acabam fazendo uma metragem menor e muitas pessoas preferem apartamentos maiores tipo esse aqui. Esse seria uma opção. Ele, o Epic, o próprio Ibiza são ambientes maiores, né? Mais amplos, né? Então, aquela pessoa que tá acostumada, por exemplo, a viver numa casa, morou a vida toda, ela mudar pra um apartamento tipo o meu, que tem 120 metros quadrados, ela não tá acostumada, ela vai estranhar. Se ela comprar aqui, ela vai ter essa amplitude, né? É, você está numa casa com a segurança de um apartamento, de um empreendimento, né? Com vista pro mar, né? E aqui nós estamos, particularmente, praticamente na frente da ilha, na frente da Ilha das Cabras. Então, a vista aqui é espetacular. A sensação que nós temos aqui agora, nós estamos aqui num andar alto e a sensação que nós temos é de estar dentro do mar. Isso. É como se nós estivéssemos dentro de uma ilha. Porque quando a gente olha pro lado, obviamente, a gente vê a orna, mas quando nós olhamos pra frente, a gente só vê o mar aqui. Então, parece que a gente tá dentro do mar. Isso. Porque a gente já tá num andar bem elevado, né? Exato. Então, você acaba aqui pra você enxergar a praia, você tem que ir bem na janela. Aí eu vou fazer uma imagem aqui, vocês vão entender, aqui de trás, de onde a gente tá, vocês vão entender essa vista aqui do mar. É espetacular, né? Realmente não tem o que falar. É por isso que Balneário é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Isso aqui representa. Exato. Representa essa visão aqui, com certeza ajuda a valorizar muito. Perfeito. A gente podia falar também em questão, acho que da segurança, né? A gente não falou. São duas portarias. Duas portarias, segurança 24 horas, né? Segurança 24 horas. Então, uma portaria que cuida, vamos dizer assim, a portaria da frente, a portaria social, né? Que vai administrar a entrada e saída dos moradores do empreendimento. E uma saída dos fundos ali, uma portaria dos fundos, né? Uma portaria de serviço e banhistas, onde vai administrar o acesso dos moradores que vêm da praia e também da equipe de serviço, né? Prestadores de serviço. Prestadores de serviço de forma geral. Inclusive, a gente não falou, mas o apartamento, ele conta com dependência de empregado também, né? Exato. Então, com uma suíte para empregado. Uma suíte. Então, a gente tem quatro suítes, porém, se você não tiver empregado que durma no seu apartamento, você tem uma quinta suíte. Exatamente. Pode ser utilizada. Pode ser utilizada. Então, também você pode ter a sua empregada que fique 24 horas aqui, né? Tem um ambiente para isso. Nesse caso desse padrão aqui, é comum o proprietário ter um funcionário que dorme, né? Para atender ele ali durante todo o dia. Vários proprietários fizeram otimizações na planta. Não sei se posso falar otimizações, mas alterações na planta. Para aproveitar o espaço de uma maneira diferente. Teve quem unificou suítes e transformou em três suítes. Teve quem transformou a suíte em escritório, utilizou o banheiro para outra suíte. Teve quem tirou a piscina, teve quem tirou uma parte da piscina e acabou fazendo uma jacuzzi. Então, cada um acabou otimizando, aproveitando o seu apartamento conforme a sua própria necessidade. Esse apartamento, particularmente, ele está padrão. Padrão, né? Ele seguiu o padrão, né? Somente distribuição de imobília, né? Que aí, extremamente customizada conforme a necessidade do cliente ou o interesse do cliente. Conforme ele acreditava que seria o melhor aproveitamento. mais nenhuma alteração de planta, né? Mas, obviamente, teve proprietários aqui que acabaram mudando a planta. Inclusive, é legal falar, se tiver alguma pessoa que está interessada em comprar, a imóvel também tem uma unidade aqui vazia. Temos unidade sem imóveis também. Que está, mais ou menos, na casa de... Na faixa de 11 milhões. 11 milhões. Então, é possível, né? Se tiver algum interessado aí, assistindo, comprar um e imobiliar do jeito que quiser. Ainda é possível fazer alterações. É possível, né? É possível. É possível. Não pode se mexer em nada estrutural, obviamente, né? Mas é possível. É possível. Então, enfim, ainda tem algumas oportunidades, né? Ele é um empreendimento que foi entregue em 2014, mas ainda tem algumas unidades ainda. Em agosto de 2014. E a construtora não tem mais nada à venda. Todas as unidades já foram comercializadas. As unidades que a gente tem hoje para revenda, todas são de terceiro. Todas de terceiro. Legal. Foi um empreendimento, foi um sucesso em vendas. Praticamente todo empreendimento já estava vendido na época da inauguração, né? Então, foram poucas unidades remanescentes após a entrega do edifício. Ele é, a gente pode dizer, eu acho que ele é a menina dos olhos da FG, né? Ah, com certeza. A gente tem, assim, eu posso dizer para vocês, assim, off aí, ninguém vai ficar sabendo, que tem uma previsão de lançar um empreendimento de mais alto padrão que ele lá na Barra Sul da FG nos próximos meses. Mas, enquanto não estiver pronto, a gente pode dizer que esse aqui é a menina dos olhos do seu Chico, que é o proprietário da FG, realmente é muito bonito. E ele se destaca até hoje. Eu posso falar para vocês que, de qualquer lugar da horda que você olha, você enxerga ele. Então, ele realmente faz muito sucesso. Vocês sabem que eu tiro foto bastante dos prédios e ele aparece muito nos ângulos da fotografia. Tanto do sul quanto do norte. Ele está aqui no centro de Balnecura e ele acaba sendo um marco aqui no centro de Balnecura. O topo dele é bem característico, né? Sim, a coroa dele é fantástica. Tem uma torre, uma torre, torre Eiffel ali, uma coroa, o pináculo que a FG fez, ela chama muita atenção. Então, geralmente o pessoal vê que ela lá já sabe, que aquele ornamento ali já sabe que é o milênio. É bem característico. Por isso que eu digo, a arquitetura dele marcou muito, né? Com certeza. Não tem outro prédio para se confundir aqui em Balneário. Aí eu não sei se vale a pena a gente comentar a respeito, mas circulou há um tempo atrás, né? E ficou muito popular, viralizou, vamos dizer assim, um vídeo da piscina balançando num temporal que teve, né? Eu acho que era interessante a gente comentar sobre isso, eu não sei o que você pensa. Porque surgiram situações do tipo, ah, mas então tem um problema no prédio, foi algum erro de cálculo, opa, não construíram direito, falha do engenheiro, o que aconteceu? E houveram aquele burburinho por trás da filmagem que aparecia a piscina, né? Basicamente, para quem não viu a filmagem, até para trás viralizou essa imagem de alguém filmando, o prédio basicamente balançando. E aqui como tem a piscina, né? Você percebia a piscina jogando água para fora, basicamente, né? Inclusive tem um vídeo aí no canal, eu explicando sobre isso. Eu vou deixar aqui no card, para o pessoal entender melhor. Mas, assim, resumindo a história, basicamente é normal isso acontecer, oscilações laterais, ele acontece com o vento, vento forte, aquele dia foi vento de mais de 100 km por hora. Tanto que não teve nenhum problema que a gente está aqui hoje, né? Se tivesse algum problema, a gente não estaria aqui. A gente não estaria, né? Então, assim, o prédio está aqui, está intacto, é normal e, assim, ele tem que balançar. O que acontece? Todo prédio balança, mesmo os prédios menores, 20 andares, então, na tua cidade, se você mora num prédio de 20 andar, ele balança, você só não percebeu. E por que você não percebeu? Porque não tem a piscina. O que potencializa o movimento é a água, porque a água é um fluido. Então, quando o prédio está balançando aqui, você não percebe porque você não tem nenhum fluido aqui, você tem só o ar, né? O ar é um fluido, está aqui, mas você não vê o ar. A água você vê. Então, a inércia do fluido, quando você balança, a mesma coisa é você balançar um balde d'água. Ou você ficar fazendo onda dentro da piscina, que o pessoal costuma fazer, que está tomando banho, é aquilo. O fluido, ele tem inércia, então ele vai e volta. Por isso que é mais perceptível, mas é tudo normal, dentro da norma. Tanto que, na época, eu não lembro o ano, mas foi acho que 2016, eu acho. É, por aí. 2016, 17. 2017, foi feito até uma análise aqui da engenharia da FG, não teve nenhum problema. Porque ele é feito para isso. Se o prédio não balançasse, era um problema. A gente ia ficar preocupado. Porque aquilo que não balança, ela cai, ela quebra. Em estruturas, elas são feitas para oscilar. Inclusive, o Millennium, ele é um prédio de 2014, e mesmo assim, na época, ele foi feito o estúdio de túnel de vento. Na Inglaterra ou no Canadá, são dois países que fazem. Tudo dando na norma. Assim como hoje o Yacht House, o One Tower, todos esses prédios é feito um modelo em escala, mandado para a Europa ou para o Canadá, eles ensaiam e, ó, está dentro da norma, muda isso, aumenta o pilar, diminui aqui, ele está dentro da norma. Então, assim, moral da história, Millennium balança, Yacht House balança, o One Tower balança, todos os balançam. Todos oscilam, mas todos dentro da norma. Claro que dentro da sua proporção, o tamanho pode influenciar, a altura que você está talvez influencie também na sua percepção. Talvez num primeiro andar a percepção é uma, no 46º a percepção vai ser outra. Quanto mais alto, mais você percebe essa oscilação, porque é como se fosse uma régua, né, enfim. Então, por isso que também a questão da pessoa, tem pessoas que sentem mais, né, isso varia de uma pessoa para outra e a questão do fluido mesmo que a gente falou. Eu, como corretor de imóveis, não vi ninguém de morador aqui preocupado após o incidente, após as filmagens, não vi ninguém querendo vender desesperadamente o apartamento, o valor do imóvel aqui não abaixou. Pelo contrário, como eu ouvi muita procura, pesquisa pelo empreendimento, curiosidade que despertou e depois sanadas dúvidas sobre do que se tratava, o tal do balanço da água ali, houve até uma procura maior pelo empreendimento e acaba valorizando de certa forma, né. Bom, pessoal, então acho que é isso, né, Guilherme? A gente conseguiu falar, acho que todas as informações aí, as principais pelo menos também, para o vídeo não ficar muito grande. Se você ficou com alguma dúvida, enfim, você pode colocar na descrição do vídeo aqui, que a gente vai responder para vocês, né, lembrando que o nosso intuito é trazer esses apartamentos diferentes, exclusivos, para que você também possa ter experiência de conhecer, né, um imóvel. A gente sabe que não é um imóvel para qualquer um comprar e, enfim, a gente gosta de trazer para vocês, para vocês terem o gostinho. Muita gente passa ali na rua, vê o milênio, é bonito, a gente sabe, então a nossa ideia é que a pessoa também possa conhecer aqui através do vídeo, né. Claro, para qualquer dúvida ou informação, nós temos aqui embaixo os contatos da Imobili também, tem também o nosso site com diversas ofertas. Nós somos especializados em imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú e Praia Brava, mas temos ali várias opções para todos os bolsos, gostos e necessidades, né. Então, não somente para dúvidas referentes ao milênio, mas para outros empreendimentos a gente está aí à disposição. Isso aí, lembrando, né, que a gente é parceiro aqui da Imobili há mais de ano, então se você precisar, entra em contato com eles. Agora está chegando a temporada aí, está muito bom, né, para investir aí no mercado imobiliário aqui em Balneário, então entra em contato aí com o Guilherme, com a Imobili, o telefone está aí, fala com eles, compra o apartamento. Não esquece também, deixa seu like aí no vídeo, comentário, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, queria agradecer então só ao Guilherme, né, muito obrigado aí que gravou com a gente de novo aí, reservou um pouco do tempo dele, a Imobili também pela parceria, e é isso, agradecer. Valeu Jefferson, obrigado, obrigado pela parceria, pelo convite, estamos aí à disposição sempre que precisar. Valeu pessoal, todos que assistiram aí o nosso vídeo e até a próxima. É isso, muito obrigado então pessoal, valeu, até o próximo vídeo.